Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule o número de mols para uma solução que contém... Certo? Contém, né? De 20 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Olha só, a gente quer saber, então, o número de mols a partir de uma massa. Como que a gente descobre isso? Fazendo uma relação entre mol e massa. Como que eu faço essa relação? Utilizando a famosa massa molar. A massa molar é fácil de calcular. A gente só precisa... Ela é calculada nas unidades de grama por mol. A gente precisa disso aqui, ó. De uma fórmula molecular. No nosso caso é o NaCl. A gente tem o Na que tem massa 23. Essa massa você encontra na tabela periódica, tá? Lá vai estar sendo chamada de massa atômica relativa ou peso atômico. E você vai pegar também a massa atômica na tabela periódica do cloro, que é de aproximadamente 35,5. Na verdade, é do sódio também. Ela é 22,99, alguma coisinha assim. A gente está arredondando aqui para 23. E 35,5 para o cloro, tá? Vamos somar as duas, ó. 5 com 3 vai dar 8. 2 com 3 vai dar 5. E aqui eu tinha 1,5, né? Vai dar 58,5 gramas por mol a massa molar do NaCl. Então, essa daqui é a nossa massa molar para o cloreto de sódio, tá? Essa minha setinha aqui ficou muito estranha. Vamos assim, ó. Essa é a massa molar que a gente tem do cloreto de sódio. O que que significa isso? Significa que nós temos 58,5 gramas de NaCl para cada 1 mol de NaCl. Uai, professor, mas como assim? Tudo isso veio só da massa molar? Veio. Aqui, ó. 58,5 gramas por mol. Não é tudo do NaCl? Então, são 58,5 gramas de NaCl para cada 1 mol de NaCl. É basicamente isso. Aí você vai pegar agora as 20 gramas que a questão passou. Você vai colocar aqui embaixo, ó. 20 gramas. Observe que é grama embaixo de grama de NaCl. Vão dar quantos mols de NaCl? Isso aqui a gente ainda não sabe. Mas a gente vai descobrir a partir de uma regra de 3. Você vai pegar o X e vai multiplicar por 58,5. Você vai pegar o 20 e vai multiplicar por 1. Então, X vezes 58,5 vai dar 58,5 vezes X. E 20 multiplicado por 1 do outro lado da igualdade, tá? Você vai ter 20 vezes 1. 58,5 vezes X vai dar exatamente isso, tá? Deixa eu só melhorar uma coisa aqui, ó. Esse 1 aqui, nem precisa colocar, né? 20 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 20, né? Você vai pegar aqui o 58,5 e vai passar dividido ele do outro lado da equação. Então, a gente só passa ele dividido aqui para baixo do 20. E assim a gente acaba deixando o X isolado, tá? O X vai ser igual a 20 dividido por 58,5. O X que a gente está procurando, ele é quem? Se você olhar aqui na nossa equação, ele é o número de mols que a gente vai ter do NaCl. Então, você vai dividir os dois, vai chegar no valor de 0,34 mol de NaCl. Simples assim, professor? Simples assim, tá? É basicamente isso. Bom, pessoal, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí E aí